Porque agora a gente fala também de um evento, só que um evento cultural, com o intuito de fortalecer a música clássica. A UFMS vai realizar uma apresentação nesta sexta-feira no Amfiteatro da Universidade. O espetáculo é aberto ao público e todos estão convidados para participar. Vamos acompanhar mais detalhes deste evento na reportagem da Beatriz Benedetti. Nesta sexta-feira, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul irá sediar uma apresentação de música erudita no Amfiteatro do Campo Zoom. A produção é composta por grandes profissionais que buscam fortalecer as obras de música clássica em nosso estado. O maestro Francis Vidal conta como será o espetáculo. Bom, a gente quer que seja maravilhosa para o público, né? A gente está trazendo um repertório bem interessante, são obras do período barroco, né? Tem um chamamé também, que a gente está no estado do Mato Grosso do Sul, tem que tocar um chamamé. E tem uma peça também de uma musicista nossa, né? Que é uma violonista italiana, a gente vai tocar uma composição dela também. Então vai estar super interessante, os músicos de altíssimo nível, todos músicos profissionais, com experiência dentro e fora do Brasil. Então, está muito legal. Eliana Mangano é uma violonista italiana que faz parte do grupo. Ela explica por que poucas pessoas têm acesso à música clássica. É uma questão de educação, né? Poderia ser inserida nas escolas, já nas escolas fundamentais, né? Já uma escuta, um estudo básico já do que é a música erudita. Atualmente, a principal dificuldade para disseminar a música clássica é a falta de iniciativa popular de escutar essas obras. Mas o maestro garante, quem escuta vai se apaixonar. Infelizmente, não só no estado, mas no Brasil como um todo, tem poucas oportunidades, né? De vivenciar isso fora dos grandes centros. Então, as pessoas... É importante estar prestigiando. Às vezes as pessoas acham que não gostam de música clássica por não conhecer, né? Eu peço para as pessoas dêem a oportunidade a você mesmo para estar experimentando esse tipo de música. Eu tenho certeza que você vai estar saindo com uma sensação diferente e vai buscar novamente. O maestro conta que o amor pela música surgiu ainda na infância. Eu comecei... O meu amor pela música começou com 7 anos de idade, né? Pela regência, por volta dos 22 anos, mais ou menos, eu comecei a liderar grupos de câmara. E daí eu comecei a sentir a necessidade de estar estudando regência para liderar... E daí eu me apaixonei. E daí virou uma parte integrante de mim, né? Eu não desvinculei o lado violinista, tanto é que tem hora que eu vou estar tocando, tem hora que eu vou estar regendo, porque eu também adoro tocar, mas... Tá muito tempo comigo, né? A apresentação será realizada às 7h30 da noite e é aberta ao público. Uma oportunidade de prestigiar a música clássica. A apresentação será realizada às 7h30 da noite e é aberta ao público.